olá meus seguidores do canal vitorioso por natureza primeiramente agradecer a deus né segundo a cada um de vocês que estão inscritos no canal né dando uns lindos comentário e obrigado aí por mais de 10 mil inscritos né antes de eu falar aqui sobre esses minerais esses minerais é raro viu de ser encontrado aí tem muita gente vai assim é raro é caro ele é caro de muita quantidade eles são encontrado muito pouco eu nunca não vi canal nenhuma mostrando esse tipo de minerais já vocês vão saber que minerais são esse foi descoberto agora é isso aqui de vídeo fica para aqueles que estão estudando sobre os minerais e antes de eu falar sobre essas pedra eu vou falar outra coisa coisa que não tem nada a ver com pedra mas é uma coisa muito boa é sobre um aplicativo aí que ele tá dando 50 reais e a gente ganha por indicação eu vou deixar aí o link embaixo na descrição deste vídeo para vocês entrar e fazer o cadastro o cadastro assim que você se cadastra ganha 50 reais aí você vai falar aí indicando mais amigo e sobre esse aplicativo depois eu vou falar mais mais dele não aplicativo muito bom aí do e 50 vocês ganha vocês vão investir aí você vão indicando indicando e todo mundo vai ganhar ganhar dinheiro sim agora eu vou falar aqui sobre essas pedra isso aqui finalmente não é pedra quem vê aí ó pensa que é pedra ou ou o minério de ferro não é e se minerais aqui ele é raro de ser encontrado e eu já assisti vários vídeos de canal grande mesmo mostra todo tipo de minerais e até agora eu não cheguei assistir nenhum vídeo a mostrando esse tipo de minerais e ex brilhoso aqui aqui ó e já vou ser rarão começar entender e esses brilhoso aqui é a mica e aí a amiga ou então é ferro pode alguém pode pensar que é ferro não não é ferro é já que eu digo o nome eu vou mostrar para você aqui bem direitinho olha aí ó e não é ferro e eu vou mostrar aqui bem direitinho minerais para vocês e minerais aqui só dá na mica branca ou então puro né ele dá puro e aí e isso aqui para quem tá fazendo faculdade para sobre os minerais isso aqui é é muito bom aí ó e eu eu não tinha conhecimento sobre esses minerais aqui também não foi eu e um colega meu que descobrimos e esse material aqui ele é raro de ser encontrado viu e ele é muito raro de ser encontrado e ele de muita quantidade ele é muito valioso é mas ele encontrar só de pouca quantidade ele é na mica branca e quem vê pensa que é minério de ferro e quem vê pensa que é minério de ferro mas não é e pode deixar aí alguma coisa nos comentários para vocês e se aqui já vira este minério que esse material aqui ele é pouco conhecido e aí e aí e raro de ser encontrado e o nome desse mineral aí chama a garra nit a garra nit ele dá na mica eu vou deixar o nome do minério e aí embaixo né para vocês ver bem direitinho e é a garra nit o nome desse mineral é um mineral raro tem todo tamanho e não é todo agarrado na mica na mica branca só onde que dá ele é na mica branca ou então não ele puro né e por um vídeo muita gente pode pensar que até ferro mas não é ferro ele não tem nada a ver com o ferro viu é esse nome que eu tô falando a garra nit eu vou deixar o nome bem direitinho para vocês entenderem os meus vídeos é bem explicadinho que eu gosto de explicar para para ninguém ficar em dor e vocês podem pesquisar o nome que eu vou deixar embaixo vocês vão entender tem ele grande é puro bem purozinho e aqui ele não tá puro aqui ele tá agarrado na mica sempre dá agarrado na mica né dá ele puro mas sempre agarrado na mica aí chama que minero agarra nit né porque sempre ele é agarrado né vocês podem pesquisar sobre este minério aí no google olha aí ele não é ferro olha aí pra você ver vou achar bem direitinho aí aí fica soltando a mica dele ele é ele é um mineiro muito bonito e ele é raro né como eu falei de se encontrar pois é isso aí fique todos com deus até o próximo vídeo sempre trazendo novidade pra vocês change são 불 eu aqui está tudo isso ! eu Obrigado.